Oi pessoal, vamos lá para mais um Informe Maranhão. O maior programa de financiamento habitacional para servidores públicos das últimas décadas no Maranhão, o Residencial Parque Independência, recebeu 8.632 inscrições de interessados em adquirir um dos 2.048 apartamentos do empreendimento, localizado no bairro São Cristóvão, em São Luís. Na Cidade Olímpica, em São Luís, um total de 22 ruas e avenidas receberam melhorias na pavimentação com as ações do programa Mais Asfalto. Algumas estavam em condições precárias de tráfego e agora contam com asfalto novinho. Foram mais de 15 quilômetros de asfalto contemplando vias urbanas do Bloco C, um investimento de 6,2 milhões. Conjunto muito expressivo, melhorando a mobilidade urbana, as condições do trânsito. E pelo que eu pude observar, acabei de visitar a obra de pavimentação da Vila Zé Reinaldo, vendo a alegria dos moradores, dos comerciantes, porque é importante para quem transita, mas é mais importante ainda para quem mora, quem trabalha. Por isso, eu estou muito feliz de, nesse último evento público desse ano, fazer uma inauguração tão importante que é o prenúncio de mais vitórias no ano de 2018. Os homicídios na Grande São Luís caíram mais de 40% no ano de 2017 em relação a 2014. Isso significa 370 vidas salvas em apenas um ano. A queda também é acentuada quando se levam em conta os chamados crimes violentos letais intencionais, que incluem latrocínio e lesão seguida de morte. O Informe fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.